Quem está falando aqui é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo. Expresso aqui o meu voto favorável pela derrubada do veto número 26, que trata do reajuste dos servidores do judiciário e também de outros temas, como, por exemplo, o aparelhamento do poder judiciário pelo governo federal. Eu, policial federal, tenho sempre que apoiar o concurso público e também sempre contra esse plano de poder do governo. Infelizmente, essa categoria confiou no governo, ficou há quase uma década sem reajuste salarial e agora está colhendo os frutos disso, pois a mídia prega que são os demônios querendo quebrar o Estado. Quem sabe da história, de fato, sabe que não é isso. Então fica aqui o meu apoio pela verdade e pela derrubada do veto 26.